Me perguntou porque os cria que te acertam Tentaram pular aqui no sapo, correu pavetar O mano shake falou, não se desespera Ô bota a cara, o gordão vai te acertar Só não falou nada sobre a rajada E o meu mano cerebro lavou em você Tá três fortão aqui na comunidade Tá três pro alto, essa porra é o TCB, então Vai tomando, vem tomando Brotou no sapo, correu pra vegar Até pode me intimidar Mas se brotar na Indonésia a bala vai cantar Vai tomando, vem tomando Brotou no sapo, correu pra vegar Até pode me intimidar Mas se brotar no moinho o shake vai pegar É os dos pés do Dendê, é só coro com coça, moleque do Tome vinte só vitória MC Ligery, putz dois na voz Vamo que vamo, vou lançar isso daqui ó O menor daqui do sapo é tudo barulhento Fia cá de lata, os cana saiu correndo P.K. com o tetor, mas a tropa logo enguiçou Mano bochechão, mano sabão tá pronto pro caô Ele vai te pegar Ele vai te pegar Sempre assim Botaram a cara e escutou o G3 Famoso o H saiu no meu rodinho Tudo que eu gosto Ai, 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 ai É que o AK cantou Tão diferente, tão diferente Foi o G3 que cantou 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 Tá tudo terno sapo Para o AK Tem ponto 30 que acerta o caveirão E bota ele pra voltar Solta o mano de bolado Saudade do CEA Eterno bate gol Nunca vai ser esquecida Que encamará E o que o bonde não recuou Apesar no filme sim E se voltar vai morrer Essa foi É o TCP Bala no CV Tropa do mano cheque Vai escutar a cadilata Derrubando águia Em frente o maracó Apesar bala Comer Nem adianta Correr É o TCP 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 É, 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 é